Fala galera, tudo bem? Rodolfo Marx do Vamos Pra Bolsa aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as empresas da Bolsa que tem um grande desconto em relação ao seu valor patrimonial. Sim, tivemos inúmeras caras recentes na Bolsa e inúmeras empresas estão negociando hoje abaixo do valor que de fato o seu patrimônio vale e é muito importante que você como investidor saiba quais são esses negócios. Então, confere esse vídeo até o final. Bom, os primeiros aqui no canal do Trademap já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like aqui nesse vídeo porque toda semana tem muito conteúdo de valor para vocês. E galera, eu quero mostrar hoje aqui 5 empresas da Bolsa que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, porque tem uma métrica bem interessante que é chamada relação preço sobre o valor patrimonial que eu quero mostrar para vocês. Então aqui na lâmina do Trademap a gente tem inúmeros indicadores financeiros e eu quero destacar para vocês aqui o preço sobre o valor patrimonial. Ele é bem interessante porque ele vai mostrar para você como investidor qual é o preço do ativo hoje, o preço está em tela e todo dia de negociação nós sabemos qual é esse preço dividido pelo valor patrimonial por ação e o patrimônio de uma ação de respeito a todo ativo menos passivos que a empresa tem. Então esse é o patrimônio líquido que uma empresa tem. Ativo é tudo aquilo que ela possui, passivo é tudo aquilo que ela tem de dívida. Então o valor patrimonial é o valor líquido daquele negócio, daqueles ativos que ele possui. E quando você olha a relação preço sobre o valor patrimonial, você quer encontrar aqueles negócios que estão negociando acima ou abaixo do seu valor patrimonial. Quando ele negocia abaixo do valor patrimonial, significa que tem um desconto em relação àqueles ativos que ele possui. Então isso é algo bem interessante para a gente analisar e vale lembrar que esse indicador ele funciona muito para aquelas empresas que têm mais patrimônio, que elas tendem a ter mais empreendimentos físicos e não funciona tão bem, por exemplo, para empresas de tecnologia, porque elas tendem a ter uma relação preço-valor patrimonial muito mais elevada, porque ela trabalha muito mais com ativos intangíveis, como um software, como um serviço e não como algo físico. Então vocês vão ver aqui essa demonstração de cinco empresas que principalmente têm também essa questão de ter empreendimentos físicos aí, tá bom? Então o primeiro deles é o Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil é um dos principais bancos aqui que nós temos no nosso país. Ele é um banco que tem inúmeros anos aí, ele é mais que centenário, consegue trazer aqui ótimos resultados ao longo do tempo, mas a gente consegue olhar aqui que ele está negociando com um baita desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então hoje a relação é de 0,63, ou seja, quem comprou hoje Banco do Brasil nesses patamares aqui de R$30,00, por exemplo, está comprando com quase 40% de desconto em relação ao valor do patrimônio. E essa métrica é legal também você acompanhar o próprio histórico dela para ver como que ela está se dando ao longo do tempo. Então antes de crise, por exemplo, a gente via ali esse banco negociando bem acima do seu valor patrimonial. E agora, desde que tivemos o Corona Crash e tudo mais, ele está negociando abaixo do valor patrimonial. E para aquele que pensa aí no longo prazo e que vê valor na empresa, pode encarar isso aí como um desconto interessante. Então aqui, Banco do Brasil é a nossa primeira empresa. Avançando, nós temos aqui a Cogna, uma empresa educacional que tem inúmeros empreendimentos, que tem inúmeras faculdades espalhadas no Brasil inteiro, e ela também é uma empresa que tem muito ativo. E hoje, na bolsa, ela está negociando perto dos R$3,00 e está com uma relação preço-valor patrimonial de 0,42, ou seja, está negociando com desconto acima de 50% em relação ao valor que o seu patrimônio líquido vale. Então quando nós olhamos aqui o próprio histórico da Cogna também, a gente consegue ver que ela está negociando aí em um dos seus menores patamares. Só em 2012, ela estava negociando uma relação mais atrativa, porque ela já chegou a negociar há duas vezes o seu valor patrimonial, e hoje está negociando aí a 0,4. Então, algo também bem interessante a se observar, beleza? Temos aqui também a Cirela Commercial Properties, que é uma empresa da questão imobiliária. Ela tem tanto lajes corporativas, aqueles edifícios comerciais, como também tem shopping centers, ela administra shopping centers, como o próprio shopping cidade de São Paulo, e é uma empresa que está sofrendo na bolsa, ela está negociando aí uma relação de preço-valor patrimonial de 0,49, ou seja, mais de 50% de desconto em relação ao valor que o seu patrimônio vale. Então também um desconto aí bem interessante na empresa nesse negócio aí, beleza? Outro ativo aqui que também está com bom desconto em relação ao seu valor patrimonial é o Pão de Açúcar, uma das principais redes aí de supermercados que nós temos no Brasil, tem inúmeros empreendimentos físicos e está negociando hoje aí a 0,51 do seu valor patrimonial, ou seja, quase 50% de desconto em relação ao valor que de fato o seu patrimônio vale. Então algo também bem interessante, tem que lembrar que ela fez aí recentemente um spin-off, ela vendeu a sua participação aí do açaí, saiu debaixo do seu guarda-chuva, e aqui quando a gente pensa em pecar, a gente está pensando aí diretamente em Pão de Açúcar que está aí negociando a 0,51 do seu valor patrimonial, beleza? E aqui para fechar, nós temos a Ioptimaxion, que é uma empresa líder brasileira na produção de rodas, então é uma empresa bem interessante, receita bastante em dólar e está negociando aqui a 0,56 do seu valor patrimonial, ou seja, também um grande desconto em relação a ele. Então, assim galera, dá para ver que nós temos inúmeros cases na bolsa de empresas que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, muito disso foi decorrente aí de todo o cenário que nós tivemos de pandemia, muitas empresas sofreram aí em seus resultados e tudo mais, e para aquele investidor que pensa em um longo prazo, sabe que, poxa, esse cenário ruim, esse cenário adverso, tende a não se perpetuar, então você consegue, tendo um bom horizonte de investimentos, comprar bons negócios que negociam com um bom desconto, principalmente aquilo que tem mais ativo físico e está negociando abaixo do valor patrimonial, porque você sabe que se você carregar isso para um prazo maior, você tende a colher bons resultados, porque, num cenário mais tradicional, você tende a ter ali o preço próximo do seu valor patrimonial, não com tanto desconto assim. Então, isso é algo bem interessante a ser considerado, e espero que tenha ficado claro tudo isso para vocês, e claro, comenta aqui embaixo também, tem alguma dessas empresas aqui que eu mostrei para vocês que vocês têm carteira? Por favor, deixe aqui, se curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do Trade Map, e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho